Mas lá no pontão, lá no pontão o esporte da gauchada lá era torneio de laço, carreirada, né? E jogo de carta, era o fim de semana que é o que havia, era aquilo. E daí chegou um professor de educação física lá pra uma escolinha, que tinha uma escolinha lá, e levou uma bola de futebol e começou a ensinar a piazar a jogar futebol. E os gauchos, mais maiores, né, inclusive, começaram a prestar atenção no futebol, a questão de um ano, a gauchada, tudo foram pro futebol. Os marmanjos, tudo, largaram a mão dos torneios de laço e o futebol já fizeram um campo grande no poteiro do Dinari, fizeram um campo lá, botaram as traves, ajeitaram, o professor tinha as medidas, tudo certo, fizeram um campo oficial lá, e daí faziam torneio contra o pessoal do São José do Ouro, do Machadinho, do Barracão, e daí era, quando tinha um torneio, botavam um boi de prêmio, inclusive, e aí vinha 10, 15 times, e ficavam disputando um contra o outro, até sair o campeão, o campeão ganhava um boi, ganhava umas ovelhas, era uma loucura a prevenção, né? E daí um dia, um viajante ia passando pela vila do Pontão, um domingo de tarde, e a mulher dele estava com dor de cabeça, ele viu a bodega do Libório aberta, e disse, mas eu vou ver se tem algum fontol, algum melhorzinho, um melhoral, alguma coisa. E daí, a piota do Altinho chegou, estava só o Libório atrás do Barracão, pitando um paeiro, a bodega, ninguém na bodega. E o Caio disse, ô meu velho, o senhor não tem um fontolzinho, um melhoral? Não, tem bovinho, bão, fumo, tem um fumo bão, também cachaço, agora, esse remédio não tem. E imagina o que que houve, o senhor, a bodega, não tem ninguém? É, esse futebol de bosta, estão todos lá, eles vão futebol. Então, botaram uma copa lá do campo, lá, e a bodega, puta garra, o preguesia dele, tudo, no campo. Daí, mas, ô meu velho, o senhor, a prefeitura abriu um postinho de saúde ali, na saída ali, talvez, se tiver aberto lá, tem esses remédios. Aí, o cara embarcou no alto, chegou lá na posto de saúde, estava aberto. Ele apiou, desceu correndo tudo, quando entra, assim, está o Juvencio, com a bombacha arrumada para cima do Juvencio, com a fratura exposta, os ossos na canela, tudo aparecendo, assim. O homem disse, mas o que é isso, rapaz? Mas quem é que fez isso? Com o futebol, estão grudados, ele com o paeiro, não vai nos beijos. Rebolhando aquele paeiro, nos beijos, estão grudados, vale um touro hoje, um touro. Mas, imagina, quem é que fez, as pernas desse jeito? Não, foi no futebol, eu jogo no ponteiro direito, e vou lhe contar. E dei uma corrida pela direita, largaram a bola desfichada para a direita, e eu saí correndo, e eu sou o corredor. Mas, deu uma resbalada, e não cheguei na bola. Quando eu fui para chegar na bola, o lateral jogou para o córner, mandou a bola para o córner, e eu não sei se o senhor sabe, que eu dou córner, eu tive que botar a bola no córner, e tem que dar uma patada, fazer a bola lá na área, mas deu uma cabeceira lá na área. E eu peguei, botei a bola na marca do córner, e fastei uns seis passos, sete passos, e entrei na lavourinha de mandioca, e eu não enxergava a bola direito, mas sabia que estava ali. E armei a corrida, e armei a corrida. Quando eu corri, que meti-lhe a pata, e atravessou um leitãozinho dos vidros, e que deu um setembro, estourou a perda, estourou a perda. Mas que barbaridade! Mas que vai, e não tem médico aí, não tem médico. Não, o médico está atendendo um índio de cabeçouro, o leitão lá dentro da área. Sua visita foi valiosa. Retornem sempre que puder. Retornem sempre que puder.